Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Ela gosta do perigo, só quer se envolver comigo Se amarra na adrenalina, só quer colar com o envolvido Mal sabe eu deixei o corre, tô de boa, tô tranquilo Elas pensam que eu tô nativa, porque o conceito tá vivo Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só glocada, toma, tchau sem compromisso É só glocada, toma, tchau sem compromisso É vapo, vapo e pente fino Oi odi, é feliz, é vapo, vapo e pente fino Ela gosta do perigo, só quer se envolver comigo Se amarra na adrenalina, só quer colar pro embolido Mal sabe eu deixei o corre, tô de boa, tô tranquilo Elas pensam que eu tô nativo, porque o conceito está vivo Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só glocada, toma, tchau sem compromisso É só glocada, toma, tchau sem compromisso É vapor vapo e pente fino O IOD é feliz, é vapor, vapor e pente fino O IOD é feliz O IOD é feliz Ela gosta do perigo, só quer se envolver comigo Se amarra na adrenalina, só quer colar com o envolvido Mal sabe eu deixei o corre, tô de boa, tô tranquilo Elas pensam que eu tô nativa, porque o conceito tá vivo Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só glocada, toma, tchau sem compromisso É só glocada, toma, tchau sem compromisso É vapor, vapor, vapor e pente fino O IOD é feliz Ela gosta do perigo, só quer se envolver comigo Se amarra na adrenalina, só quer colar com o envolvido Mal sabe eu deixei o corre, tô de boa, tô tranquilo Elas pensam que eu tô nativa, porque o conceito tá vivo Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só glocada, toma, tchau sem compromisso É só glocada, toma, tchau sem compromisso É feliz, é vapor, vapor e pente fino O EODFL, Zé Bapurvato e pente fino O EODFL O EODFL O EODFL O EODFL O EODFL